Troca, troca, troca! Eu não aguento mais! Eu queria poder quebrar a cara desses idiotas. Tenho que ficar mais contento, o tempo todo. Pra não ter que aturar a situação desse ponto de sem noção. Eu não aguento mais esses idiotas. Eu não aguento mais essa escola. Eu não aguento mais essa vida! Por que meus pais não me ouviram quando eu disse que eu não queria me mudar pra essa cidade horrível? Mas não! Eles só se preocupam consigo mesmos. Me obrigam a vir todo dia pra esse fim de mundo. Hoje eu não conheço ninguém. E pra piorar, eu virei um saco de pancada da escola. Tô nem aí. Eu vou estar ao meu jeito. Aqui eu não fico mais. Ai, nem quero saber se meus pais se operam. Aliás, eles não vão saber mesmo. Tão um pouco se lixando pra mim. Eu já decidi. Eu quero é que o mundo se explota. Mas aqui eu não fico nem mais um dia. Eu vou fazer isso aqui. Eu sou uma! Eu vou fazer isso aqui! Eu vou fazer tudo pra mim. EU óm, eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL